cara, você arrumou outra briga agora há pouco com o tal do Joma fala do Joma fala do Joma pra gente aí ele tem medo não dele fazer alguma coisa pra você, velho rapaz, eu nem sei quem é esse cara pra te falar a verdade a questão é o seguinte, vou te dizer o que é tem gente que ainda não viu então vamos explicar o camarada me aparece e ele fala o Joma o Joma, eu percebi que ele usa muito quando ele fala em mistérios quero eu crer que seja uma das falas dada ou por ele ou pelo Espírito Santo não vou julgar porque hoje ficou normal brincar e aí, Ramana Fly, beleza? eu não entendo isso, como que a pessoa briga com isso mas tudo bem, fala aí, Deplovia então, pode ser que seja o Joma e aí, Joma, Joma, porque ele fala Joma a Bíblia fala, Isael que a Jesus, Yeshua, Ramachia foi dado o nome acima de todos os nomes então, o nome de uma ação espiritual na trindade em um dos três o pai, o filho, o Espírito Santo tem um único nome Yeshua, Jesus esse é o nome porque Deus não é nome é pronome anjo não é nome tá, qual anjo? dá o nome do anjo anjo não é nome Deus não é nome Espírito Santo não é nome porque o Espírito é santo aí tem o Espírito, Espírito, Espírito vários Espíritos qual que é o nome do Espírito? então, a estes foi dado o nome acima de todo o nome Jesus pronto aí, o vídeo que vaza dele é uma pessoa dizendo assim tá, vou explicar o que é Joma ele fala fala, o que é Joma? a pessoa fala assim Joma é o Espírito quando ele tá na mata vem sobre ele nem teologicamente nem historicamente nem escatologicamente em cão nenhum você vai achar esse tal do Joma pra explicar mas ele fala que ele é tomado pelo Espírito do Joma na mata a gente sabe que mata é lugar de rituais né você conhece o Deus dos vales conhece o Deus dos montes mas o Deus da mata você vai encontrar o Morubá na Umbanda no Candomblé aí o cara fala quando o Espírito do Joma toma ele isso é o Joma pô, peraí esse negócio tá sério eu achei que era brincadeira mas o negócio tá sério eu tava numa administração aqui com o pastor Marco Feliciano na igreja aqui nos Estados Unidos e ele fazendo uma citação ele fala poxa, a pessoa que cai pra trás ah, demônio se cai pra frente adeus ele quis dizer assim tanta gente preocupada com picuinha aí ele brincou ele falou e se cai pro lado eu tava ali embaixo que ele é idioma aí o Marco no Rio falou, é idioma eu vi esse vídeo eu vi esse vídeo mas pra que que eu fui falar isso o cara veio se defender dizendo Wesley tá me chamando de falso profeta querido, se você não é falso profeta não pra mim mas pra os seus que te seguem explica o que que é idioma biblicamente teologicamente e eu retiro o que eu falei do contrário reafirma aqui nessa entrevista pro Chico você é um falso profeta Jesus não é idioma Deus não é idioma Espírito Santo não é idioma fala logo que você brinca que essa coisa que é uma língua estranha e tá tudo certo que é normal as pessoas brincarem com língua hoje eu não mas eu vejo muito natural brincando então é melhor do que você falar que recebe um espírito na mata que se chama idioma ué se você recebe um espírito esse espírito é santo? é então é o espírito de Deus o espírito de Deus não chama idioma então você que explica o seu povo não é pra mim não mas vai manifestar aí o Wesley cara pra gente finalizar a entrevista sempre conseguiu até uma da manhã e eu sei que você tá na correia é é sempre bom conversar contigo cara uma coisa que é interessante até a gente tá falando sobre essa questão do espírito mas eu vejo hoje por exemplo que muita gente que é revelação revelador do Pix que pega o Instagram abre aqui a live e começa a revelar e tudo mais ou até mesmo na igreja e muitas vezes até acerta e as pessoas se emocionam isso tem como é que você avalia se é picaretagem se é espírito da adivinhação se é demônio se é espírito santo o que que é amigo olha só eu vou ser bem sincero pra você eu tenho um certo receio de falar porque a gente não sabe como é que é a vida da pessoa com Deus e os mistérios que Deus deu pra pessoa o que eu vejo é uma banalização um mercantilismo potencializado nessa área e quando você vê numa bíblia você vê uma adivinha falando coisas certas ela não mentiu quando ela disse assim olha lá tá vendo Paulo e Silas esses aí são homens de Deus adivinha não tava errada ela tava certa eles eram homens de Deus mas o que que Paulo falou isso é espírito de adivinhação cala sua boca satanás Paulo disse isso quando Paulo disse isso ele foi preso porque os caras que lucravam com a adivinhação que ela fazia acharam o seguinte esse cara estragou nosso negócio prenderam o cara Paulo e Silas foram presos por conta de denunciar uma revelação verdadeira verdadeira a mulher não tava mentindo aí quando eu vejo isso eu penso o seguinte o que que edifica Deus deu ok Deus realmente te deu deu tá edificando tá edificando mas se tá edificando por que que existe tanta ridicularização potencialização atrelada a entrega de pix de oferta me dá tanto que eu vou pro monte aqueles que depositarem agora no pix 90 eu vou pro monte e eu vou orar sete dias por você no monte e tal ô meu irmão é uma brincadeira você atrelar coisas feitos de Deus ao homem que vai revelar que vai fazer como se Deus fosse uma criança que você você faz isso com criança você fala olha eu vou te dar tal coisa eu te dou um pirulito e você faz tal coisa pra mim Deus faz porque é Deus não precisa não você me deposita tanto que eu vou eu vi uma live sendo aberta o cara diz assim as 30 pessoas que entrarem agora só 30 Deus falou pra mim que é só 30 e que depositarem 100 reais eu vou chamar no particular porque Deus tem algo particular com vocês eu falei pô e quem entrou nessa live e não tem um centavo tá desempregado eu não tenho um particular com essa pessoa eu só tenho um particular com quem tem 100 reais então me desculpe irmão eu não posso criticar quem receba de Deus ele que prove com Deus eu lavo minha boca pra falar disso respeito mas eu não posso deixar de alertar as pessoas da enganação que é o mercado de revelação e de pics acontecendo na internet isso é escrachado e olha eu vou te falar uma coisa dificilmente você vê um homem falando você vai ver sempre um homem diferente falando amém igreja joma joma eu vou te falar uma coisa eu vou te falar uma coisa eu vou te falar uma coisa